Ranqueando os Stands da Parte 4 de Jojo A Parte 4 de Jojo tem muito destaque com o pessoal. Existe um fator de identificação gigante, porque é uma cidade do interior, e muita gente mora em cidade do interior. Então eles acabam se identificando com a forma que a história é contada. Mas o que realmente chama a atenção na Parte 4 são seus Stands. E hoje a gente vai ranquear os Stands da Parte 4. Ranquear do mais fraco até o mais forte da parte. Mas antes da gente começar a fazer isso, vocês sabem né? Protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa o orau-ra-ura nesse like. Quando você deixa o Protocolo Liz, você ajuda a disseminar a cultura de Jojo para o nosso Brasilzão. Ajuda a espalhar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Essas pessoas na tela são os membros do canal. Pessoas que ajudam esse canal a sobreviver e além de tudo tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp. E se você não puder se tornar um membro, fica tranquilo. Só o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo já fortalece esse canal. Mas se você compartilhar com os amigos, ajuda ainda mais. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo. E me segue no Instagram, arroba OttoAnneSong. E você tá no canal Jojo99. Aviso, pra esse ranking, eu não vou considerar os stands Star Platinum, Hermit Purple ou Earth, Wind & Fire. O Star Platinum e o Hermit Purple, apesar de estarem presentes na parte, não são necessariamente stands da parte 4. Eles apenas estavam presentes durante os eventos. E o Earth, Wind & Fire, em nenhum momento tem a confirmação de que é um stand ou que é um alienígena. Então na dúvida, ele vai ficar de fora. Dito isso, vamos pra lista. A habilidade do Acton Baby é bem simples e fraca. Esse stand deixa Shizuka completamente invisível. E dependendo do seu humor, os objetos ao redor dela também vão ficando invisíveis. Mas em geral não serve pra nada. No máximo, pra fazê-la tomar um chute na cara, porque ninguém vai perceber que tem um bebê engatinhando pela rua. Pearl Jam tem a habilidade que consiste em curar doenças e feridas através da comida. E meu Deus, falando isso em voz alta parece ainda mais ridículo. Bom, é só isso mesmo, não tem muito o que dizer. Eu até pensei em deixar uma nota de raiva, mas o Tony é tão fofinho que não tem como odia a ele. E muito menos no stand. O Superfly tem uma função automática e tá diretamente ligado a uma torre. O que permite que ele seja visto por não usuários de stand. A habilidade desse stand consiste em prender qualquer um que entre na torre. Até mesmo seu usuário. Caso a pessoa tente sair da torre, ela começa a virar metal, o que impossibilita de sair completamente. E caso você der uma de maluco e tente destruir a torre na base da porrada, ela reflete todo o dano causado a ela. Esse stand, sinceramente, é um dos stands mais ridículos de toda a história de Jojo. Primeiro que você precisa ser muito idiota pra simplesmente entrar debaixo de uma torre do nada. E você ainda precisa de sorte pra convencer alguém, tão burro quanto você, a entrar nessa torre pra que você possa sair dela. Esse stand só não tá no último lugar, porque o stand da Shizuka consegue ser ainda pior. The Lock, o stand de Tamami Kobayashi, funciona como uma espécie de agiotagem automática. Conforme a vítima se sente culpada por algo feito ao seu usuário, um cadeado se prende ao coração dela e vai crescendo gradualmente conforme a culpa vai aumentando. Podendo fazer a pessoa até tirar a própria vida. Bom, até que o stand não é exatamente um dos piores, mas ainda assim, existe uma condição muito específica pra que ele funcione. Então, a sua colocação nesse ranking é completamente justa. Cinderella, ou como se diz em alemão, Aschenputel. Sim, é assim que se diz Cinderella em alemão. É o stand que tem a capacidade de mudar completamente a aparência e as características de alguém. Podendo até mesmo trocar completamente a aparência entre duas pessoas. Também tem uma habilidade estranha de desfigurar as pessoas se elas não passarem o batom duas vezes ou sei lá o que. É tão estranho que eu nem tentei entender. Apesar de não ser muito forte, até agora esse é o único stand que pode atacar ou gerar qualquer efeito negativo no usuário sem precisar de alguma condição específica. Por isso, é uma colocação perfeitamente correta. Atom Heartfire é um stand que está diretamente ligado à alma do usuário e existe apenas dentro do mundo de uma fotografia. Ao tirar uma foto, tudo dentro do espaço da fotografia fica completamente dentro do seu controle. E qualquer pessoa dentro dessa área fica completamente presa. E o que o Yoshiro fizer dentro da fotografia é refletido no mundo real. Apesar de que o stand exige uma condição específica, por ele estar ligado à alma do usuário, mesmo depois da sua morte, ele segue vagando como um fantasma. O que permite que ele saia parcialmente da fotografia e interaja com objetos que estejam muito próximos. O que concede a ele uma versatilidade bem maior do que os demais citados. Street Cat é um dos stands que deixa a gente perturbado na parte 4. Ele é uma mistura de gato reencarnado com alma meio stand. O Araki devia de estar muito drogado, mais do que de costume quando criou esse. Porém, mesmo sendo muito estranho e sem sentido, ele ainda possui uma habilidade poderosa de manipular o ar ao seu redor. Podendo disparar bolhas de ar, criar um escudo que nem o Crazy Diamond foi capaz de penetrar. E sem dúvida, é um gato reencarnado com alma meio stand extremamente forte. O Body to Man tem habilidades bem similares aos de Atom e Osiris, os irmãos Darby da parte 3. Esse stand pode roubar as habilidades de outros stands para si, mas isso exige que ele vença uma melhor de 5 no pedra-papel e tesoura. Apesar de também ser limitado à habilidade do usuário de vencer os outros, os status desse stand nos mostram que ele não é exatamente fraco no que se refere à força física. Então, eu acho que ele merece sim uma posição um pouco melhor nesse ranking, né? Esse stand está completamente ligado ao cabelo da Yukako. O nosso querido Love Deluxe. Ela, além de possuir controle total sobre o cabelo, ainda pode disparar os fios de cabelo e controlar eles como todo o resto. Esse stand é consideravelmente forte. E se você já jogou o jogo de Playstation 4 Eyes of Heaven, você sabe que se dependesse desse jogo, a Yukako estaria em primeiro. Porque nesse jogo ela é muito forte. Uma pena que se ela namorar um traficante, esse stand dela vai por água abaixo, né? A habilidade principal do Surface é assumir a aparência de quem tocar nele. E caso ele esteja frente a frente com a pessoa que ele imitou a aparência, ele pode forçar essa pessoa a copiar seus movimentos. Se não fosse pelo Koichi, esse stand teria feito o Josuke empalar o próprio corpo sem nem suar. Então, com certeza é um stand bem forte. A habilidade principal do Stand Rot consiste em disparar dados derretem a carne do inimigo ao entrar em contato com ele. Apesar da morte não ser instantânea, a dor é certamente perturbadora. Esse stand fez o Jotaro, que derrotou um vampiro secular na base da porrada, se derreter todo contra ratinhos. Então, eu acho que eu ainda estou sendo modesto em deixar ele nessa posição. O Heaven's Door tem a seguinte habilidade. A partir do momento que alguém vê algo desenhado pelo Rohan, essa pessoa se torna uma espécie de livro, que o Rohan é capaz de manipular quase que completamente. Ele pode escrever os comandos específicos que a pessoa obedece incondicionalmente, sem hesitação alguma. Ele pode arrancar páginas que retiram memórias e ainda faz o Rohan se tornar um artista de mangá dez vezes mais pica. É um dos melhores stands que o Araki fez, sem dúvida. Harvest é o stand do personagem mais injustiçado de Jojo, o nosso querido Shigeti. Esse stand é composto por cerca de 500 bichinhos, que parecem insetos misturados com Umpa Loompas. A habilidade desse stand consiste em coletar itens que foram determinados pelo Shigeti, desde pequenas moedas até sutiãs das gostosas da escola. Eu não fui o único que pensou isso, tá? Não me julguem. Esse stand também possui fortes características físicas. Ele pode comer e sugar o sangue da vítima, e ainda por cima, possui um alcance incalculável. Harvest é tão forte que o Araki precisou eliminá-lo de uma vez, porque com toda a certeza Shigeti solava o Kira antes dele falar Bites a Dustop. Similar ao Gabby, o stand de Nidu, o Wakan e Clays, stand do Ângelo, é um stand líquido, o que faz com que todas suas habilidades sejam relacionadas a propriedades de um líquido, com o bônus do poder de congelar e evaporar. É um stand muito poderoso, que deu um trabalhão pro Josuke e pro Jotaro derrotarem. Sua colocação nesse ranking é indiscutível. O Echoes é o stand do Koichi, todo mundo sabe como ele é. Eu não preciso me aprofundar muito. Na primeira forma, ele pode escrever sons e frases em pessoas e objetos. Na segunda, sua cauda solidifica os sons, que se encaixam em um objeto e ao ser tocado, manifesta o significado daquele som. Em sua forma final, ele é capaz de aumentar o peso das palavras. Esse stand foi fundamental pra derrota de Kira. Então, certamente, ele merece estar aqui. Bad Company é o stand de Keicho Nidimura, que se manifesta como um numeroso exército em miniatura. Todos os soldados e armas que compõem seu stand são similares aos armamentos da vida real, como canhões, tanques, rifles e até mesmo helicópteros. Não dá pra bater de frente com um fucking pequeno grande exército. Então, essa é a posição dele. O Highway Star é um stand incrível. Ele é capaz de criar uma espécie de sala pra atrair suas vítimas. Então, ele armazena o cheiro dessa pessoa e começa a perseguir ela incansavelmente. Ao capturar sua vítima, ele absorve os nutrientes dela. Logo depois, ele transfere pro seu usuário. E também dá a seu usuário a habilidade de distinguir cheiros com precisão absurda. Esse stand é uma mistura de Usain Bolt com esquizofrenia e, além de tudo, vampirismo. Do que mais que vocês precisam? O stand de Nidimuro Kuyasu é talvez um dos mais poderosos de Jojo no geral. Ele possui a capacidade de cortar e eliminar o espaço ao atacar com a sua mão direita. E tudo que for atingido dentro desse espaço é completamente apagado da existência. E não satisfeito com essa habilidade, ele ainda é extremamente forte fisicamente, deixando Josuke e seu Crazy Diamond com uma grande dificuldade de vencê-lo na base da porrada. Apesar do Tip Trick ser um stand completamente desprezível e odioso, ele é com certeza muito poderoso e sendo quase invencível. Vocês já sabem, ele se gruda nas costas de sua vítima e só vai pras costas de outra vítima matando sua vítima atual. Completamente doente e insuportável. Morra, Tip Trick! Morra! O enigma é capaz de aprisionar pessoas e objetos dentro de um pedaço de papel independente do tamanho do objeto. Ele pode guardar até mesmo seu usuário dentro de um pedaço de papel. Mas pra guardar outras pessoas, ele precisa detectar um sinal de medo que a vítima possa demonstrar. Esse stand também dá ao seu usuário uma visão extremamente apurada. Essa visão é o que facilita que seu usuário perceba o sinal de medo nas pessoas. O Red Hot Chili Peppers é um stand absurdamente forte. Mas sua força depende de quanto de energia ele consumiu. Mesmo assim, em seu auge, ele se torna completamente intangível. E seu brilho se torna extremamente difícil de enxergar. É meio óbvio que suas habilidades estão diretamente ligadas à eletricidade. E considerando até onde esse stand pode chegar, o terceiro lugar é extremamente merecido. Killer Queen é o stand do grande vilão da parte 4, Kira Yoshikage. Também não vou me aprofundar muito, todo mundo conhece. Tem vídeos onde eu falo sobre ele no canal. Ele pode explodir as pessoas ao tocar. Também acaba desenvolvendo a habilidade de explodir o tempo. Isso com muitas aspas. Estamos falando do Bites the Dust. E ainda tem a bomba automática do Sheer Heart Attack. Não preciso explicar sua posição. É o stand do grande vilão. Bem, é meio óbvio quem vai estar no primeiro lugar, né? Crazy Diamond foi capaz de surpreender o Chili Peppers totalmente carregado. E quebrou a defesa do Star Platinum com apenas uma sessão de doraradas. E mesmo com o Josuke completamente esbagaçado na luta final contra o Killer Queen, ele ainda assim foi capaz de quebrar a cara do Killer Queen. Que se não tivesse a ajuda do Stray Cat naquele momento, teria sido completamente derrotado ali mesmo. E isso tudo sem contar suas habilidades de cura e retornar objetos ou pessoas ao seu estado original. Sem dúvida, o stand mais poderoso da parte 4. Depois de todo esse conteúdo, você tá no mínimo inscrito nesse canal, né? Se você não tá, tem duas explicações. Ou você é corno ou você é esquecido. Se você é corno, vai cerrar o seu chifre. E se você é esquecido, tô te lembrando agora. Pode se inscrever. E aí, que outros vídeos vocês querem? Que outros temas vocês querem? Que outras listas de stands vocês querem? Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Vocês são massa. Ouçam o Rumbling do Sim. E não fumem maconha. Fumem...